Esse aqui é um vídeo filmando com a câmera traseira do Moto G4 Não é um Moto G4 Plus, esse aqui é um Moto G4, versão um pouquinho mais simples Tem o mesmo hardware, mas muda uma coisa ou outra Essa câmera tá filmando em 30 quadros por segundo com Info HD E ela é capaz de fotografar em até 13 megapixels Agora descendo aqui uma escada Estabilização óptica de imagem me parece muito competente Produção de cores muito bacana Aqui numa área mais colorida De detalhes É possível tocar pra focar no objeto mais próximo Então toca aqui na folha Ou lá no fundo E ele altera o foco De acordo com o local que eu coloco E ainda posso mexer na exposição E deixar tudo mais claro, mais escuro Aqui no objeto mais colorido E mais próximo Aqui é meu dedo indicador Pra ter uma ideia de com o próximo todo A compensação por exposição é bem veloz É possível tirar foto Tem um botão especificamente pra isso Trabalha com fotos E dá pra dar zoom digital Até quatro vezes É claro que acaba com a qualidade da imagem Mas É possível aproximar com o zoom digital A compensação por exposição é bem veloz Então tendo que ir no sol Depois pro objeto mais escuro Aqui, claro Comparando a sua tudo é mais escuro Mas da grama que tá um pouco mais escuro pro sol A diferença é de tempo de O tempo que ele leva pra poder ajustar o sensor é muito rápido Enfim, isso aqui foi o Moto G4 Filmando em Full HD com a câmera traseira Em 30 quadros por segundo Com uma câmera que filma Que fotografa Em 13 megapixels Aqui foi André Fogaça Direto de São Paulo Para o TudoCelular Até o próximo vídeo